Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre, estamos na página diário popular de São Paulo, página que cobriu o evento promovido pela Casa Imperial do Brasil, Pró-Monarquia, jantar monárquico no Via Castelli, confira toda essa história. Na quarta-feira, 21 de outubro, às 19h, realizou-se no Via Castelli, em São Paulo, jantar monárquico com a presença de Dom Bertrand de Orleans de Bragança, Príncipe Imperial do Brasil. Aí está o príncipe no centro da foto. Estiveram presentes membros da diretoria e colaboradores mais próximos da Pró-Monarquia, bem como o veterano professor Galdino Cochiaro, presidente da Sociedade Brasileira de Heráldica, o deputado estadual Castelo Branco e esposa, entre outros ilustres convidados e figuras representativas da Sociedade Paulista, além de devotos amigos do movimento monárquico no Rio de Janeiro e São Paulo. A ocasião teve cobertura jornalística do Diário Popular e PTV, com a presença de seu presidente, Ronaldo dos Santos, do diretor executivo, Augusto da Silva, do diretor de redação, Paulo Toledo, e equipe de reportagem. O agradável evento revigorou nos presentes o afeto e estima pela família imperial brasileira e fortaleceu o ideal monárquico que congregou a todos. E você, o que pensa da família imperial brasileira? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva!